Agora a gente fala do apagão cibernético que provocou instabilidade em bancos e também atrasou voos no país. O incidente está relacionado a um problema global na empresa de segurança cibernética Crown Strike. Não há indícios de ataque hacker. Essa família saiu de férias para aproveitar uma semana em Nova York. Mas o voo de volta para casa não foi tão divertido, quando em uma escala feita em Belo Horizonte, ficaram duas horas no aguardo da liberação para seguir viagem. Foi bem cansativo, basicamente o trecho, quando chegamos no Brasil, por conta do atraso que ocorreu em Belo Horizonte. E a gente ia fazer essa conexão e quando fomos despachar as malas, já começamos a perceber um movimento diferente no aeroporto, filas muito grandes. Eles saíram ontem dos Estados Unidos e chegando no Brasil, ficaram sabendo de um possível ataque cibernético. Milena explica que no voo com escala, os trâmites foram feitos manualmente. O atendimento muito lento, os funcionários, a gente percebia que eles estavam bem agitados e eles fazendo tudo manual. Então eles pegavam os nomes na hora mesmo de embarcar, eles olhavam o nosso cartão de barque e iam checar numa lista escrita manualmente e dar aquela ticada assim de que eu havia entrado, outra pessoa havia entrado. Uma falha no software de todos os sistemas de computadores de todo mundo. E essa falha teria acontecido principalmente em bancos e aeroportos. A atualização do sistema afetou principalmente questões ligadas à segurança, por isso atingiu muita gente. Por que isso aconteceu? Porque houve uma atualização com falha do sistema de segurança da CrowdStrike para com o sistema operacional Windows. Houve uma incompatibilidade nessa atualização que fez os sistemas cracharem entre si. De acordo com a advogada de crime cibernético, Ana Paula de Moraes, para evitar danos causados, é importante lembrar de manter o smartphone com aplicativos atualizados. Mas em caso de prejuízos causados após falha na atualização do sistema de segurança, o consumidor final não precisa ficar no prejuízo. É possível recorrer dentro dos modos legais. E a gente está falando de uma forma geral, tanto as pessoas que tiveram problemas com passagem de avião, ou que ficaram aguardando em aeroportos e não puderam decolar, ou outros tipos de serviços que estariam pré-agendados e não puderam ser realizados em virtude da falha cibernética.